Eu acho que acaba por estar mais uma vez aqui na questão dos pormenores. Normalmente nestes derbys as equipas acabam-se por respeitar mutuamente. Acaba por ser mais difícil criar oportunidades de golo. O Benfica hoje com mais posse de bola, mas muitas vezes numa posse de bola controlada, digamos assim. Um bocadinho nós também na expectativa. Agora, obviamente que marcar praticamente no início da segunda parte, entrar e marcar mais uma vez, sofremos um golo aos 89 minutos, isto torna também a nossa missão um bocadinho mais difícil. Marcar golos, seja o minuto que for, é sempre bom. Sofrer, obviamente, que há minutos que acabam por nos prejudicar mais. De qualquer forma, ter a confiança na equipa, sabemos onde é que temos que melhorar, isso também é muito importante. A equipa trabalha bem, todos estão muito empenhados, e não tenho a menor dúvida que nós vamos regressar às vitórias e vamos ao encontro daquilo que é as nossas ambições para esta época, que nada está perdido. Portanto, mais uma vez, reforçar que estamos muito empenhados em dar a volta à situação. Obrigado. 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 Obrigado.